É seu Alício, parece que foi ontem, seus filhos ainda pequenos e o senhor na ferrovia, deu duro 35 anos. Um exemplo de ser humano, de pai, amigo. Estamos aqui para homenagear uma pessoa que chega aos 71 anos com a vitalidade de um menino. E continua dando exemplos. No clube da terceira idade, na ACAP, Associação dos Aposentados, é um pé de valsa. Ao lado da companheira, amiga e esposa Nadir, vai seguindo sua estrada. Não mais a de ferro, mas a do amor. Do amor à vida, aos amigos, é, os seus amigos, o Ricardo, Euclides, o Lindico. E essa estrada é comprida. Nela você encontra os seus filhos, Alice, Rita, o João, os seus irmãos, Mário, Irassema, Lourdes, Rita, Joana. Você ainda não tem netos do seu sangue, mas adotou como seus, os do coração. O Tute, Marcelo, Ana, a Raiz, a Beatriz, a Rebeca. Estamos todos aqui, vendo sua vitória, sua família unida. E lá de cima os seus pais, o seu Pedro, a Mãezinha Rita, orgulhosos dessa família que você constituiu. E com o coração na voz, todos juntos, lhe agradecemos por tudo, tudo mesmo. E que Deus continue lhe abençoando. Nosso querido, velho Alício. Nosso querido menino de 71 anos. Nosso Pai amado. Meu velho. Como uma promessa, é você, é você. Como uma manhã de primavera. E como um sorriso, é você, você. Assim, assim, é você. A minha verdade, é você, é você. Como água da chuva em minhas mãos. A minha esperança, é você, você. Assim, assim, é você. É você, luz que acende o meu caminho. É você, a guarda-fonte do meu viver. É que assim, assim, é você. Eu sou, você. Essa voz que acompanha o meu destino. É que assim, é você. Eu sou, você. Essa paz que eu sinto em mim ao amanhecer Meu melhor poema é você, é você O sol que ilumina minha noite E o meu horizonte é você, você Assim é você É você Luz que acende o meu caminho É você Água da fonte do meu viver É que assim é você É você É você Água da fonte do meu viver É você É você Meu pai É um bom tipo, meu velho Que anda só e carregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo Meu velho, meu querido velho Agora já caminha lento É você É você É você É você É você É você É você